Me ensina a te adorar Eu quero andar segundo o teu coração Mesmo se em minha mesa me faltar o pão Se todas as portas se fecharem para mim Te louvo até o fim Eu quero adorar Mesmo se a dor tentar levar minha adoração Com todos os meus erros Mesmo assim não abriu mão Mas quero te adorar Com toda minha imperfeição Eu quero adorar Se as circunstâncias me impedem de sonhar As decepções que ocorrem no meu caminhar Tentam me frustrar pra eu parar de te buscar De louvo até o fim Eu quero adorar Essa tempestade não vai me fazer parar Meu barco é tão pequeno Meu barco é tão pequeno Ele não vai afundar O sobrenatural Com Deus eu posso alcançar Minha fé Vai muito além daquilo que eu posso imaginar Em meio à multidão Em meio à multidão se aproximou pra me abraçar O medo que existia Ele tirou do meu olhar Me ensina a te adorar Um servo que deseja aprender a te buscar Pra receber de Deus Sem o menos questionar Mas tudo que eu preciso é aprender a te adorar Eu quero adorar Se as circunstâncias me impedem de sonhar As decepções que ocorrem no meu caminhar Tentam me frustrar pra eu parar de te buscar De louvo até o fim Eu quero adorar Essa tempestade não vai me fazer parar Meu barco é tão pequeno Ele não vai afundar O sobrenatural Com Deus eu posso alcançar Minha fé E eu ia imaginar Em meio à multidão se aproximou pra me abraçar O medo que existia Ele tirou do meu olhar Me ensina a te adorar Aprender a te buscar Pra receber de Deus Sem o menos questionar Mas tudo que eu preciso é aprender a te adorar Me ensina a te adorar Um servo que deseja aprender a te buscar Pra receber de Deus Sem o menos questionar Sem o menos questionar Mas tudo que eu preciso é aprender a te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Amém